O mundo da fantasia e da diversão chegou à Vila do Conde. Os estudos ingleses Hardman estão em exposição na cidade. Os amantes do desenho animado poderão aprender de uma forma divertida um pouco mais acerca do cinema de animação. O Animar é um projeto que já tem 5 anos de história, que começou aqui em Vila do Conde, mais precisamente nesta galeria, na Solar. É um projeto que parte da galeria, mas de uma forma original. Nós apresentámos neste espaço, não se trata de apresentar pintura, desenho, e artes tradicionais, mas sim de apresentar coisas que têm a ver com a ligação do cinema com as outras artes. Este ano, pela primeira vez, o projeto Animar conseguiu trazer para Portugal um estúdio inglês, que se tornou conhecido pela divertida Ovelha Choné, ou até mesmo pela Hora do Timmy. Conseguimos trazer para este projeto alguns dos cenários, alguns dos objetos, alguns dos desenhos, alguns dos elementos que estão associados aos filmes da Hardman, e depois, a partir deste projeto, desenvolvemos um conjunto de iniciativas distintas. O Mundo Hardman pretende ser uma exposição educativa e divertida. Como todos estamos sempre a aprender, esta exposição não é apenas dirigida para os mais novos, mas também para toda a família. É pensar, obviamente, nos mais novos, porque nós neste projeto Animar e nesta exposição Mundo Hardman trabalhámos muito com as escolas, mas é uma exposição para todas as idades. Eu costumo comparar ao Tintinha. Portanto, é vista e tem sido visitada por crianças de 3 ou 4 anos, mas também por instituições e por pessoas de 40, 50, 60 ou 70 anos. Ou seja, é um universo visual que encanta com a realidade e que pode ser visto, mas, obviamente, estamos a pensar nos mais novos e nos vários graus de ensino, até ao ensino universitário. O número de visitantes à exposição deste ano ultrapassou todas as expectativas. Todos os dias, a organização recebe visitas de várias escolas. Os alunos ficam encantados com os inúmeros objetos expostos e atividades que o Animar oferece. Este ano, com a Hardman, conseguimos atingir um público mais abrangente e um número de escolas ainda maior. Neste momento, já ultrapassamos os 11 mil visitantes e grande parte, cerca de 70%, são visitas organizadas, são escolas e instituições da região que têm visitado este projeto aqui em Vila do Conde. Para além das pequenas experiências e do primeiro contacto com o cinema de animação, os visitantes também têm a oportunidade de fazer workshops com monitores. Exemplo disso são os alunos do 12º ano de Artes Visuais da Escola Secundária José Reis de Vila do Conde. Este workshop de atividades ao ar livre consiste em construir o cenário para o próximo videoclipe dos clãs. Para aqueles que ainda não visitaram a exposição Animar, têm sempre a possibilidade de o fazer até o próximo dia 5 de junho. E aí